Bom dia, boa noite, ou boa tarde, não sei onde você se encontra agora, eu estou aqui em Lisboa, aqui é noite, eu já estou indo dormir, mas o Senhor tocou o meu coração antes de dormir para fazermos uma oração, todas as noites. Meu marido também está aqui ajoelhado comigo, ele não vai aparecer porque ele não quer, ele quer ficar no cantinho dele orando, mas o importante é que ele está aqui comigo em concordância, nós estamos juntos na mesma fé, louvando, glorificando e buscando o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós queremos elevar agora a nossa mente, nosso coração, em todas as pessoas, meu Deus, que virem e ouvirem esse vídeo, seja ela quem for, esteja ela onde estiver neste momento, meu Deus, que o teu coração, Pai, alcance a vida dela agora, dá ela graça, dá ela sabedoria, dá ela discernimento, paz, perdão, meu Deus, seja ela o que for que ela esteja passando, seja saúde, seja sentimental, seja profissional, seja financeiro, meu Deus, que a tua graça cubra ela agora e livra de todo o mal, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós amarramos todo espírito de mágoa, de ódio, de falta de perdão, toda dor, todo tipo de sofrimento, a qual o diabo tem tentado segurar essas vidas, meu Deus, para que elas não viessem até o Senhor, nós amarramos, amordaçamos, imobilizamos agora, em nome do Senhor Jesus, determinamos e decretamos uma noite de paz, um dia de paz, uma semana de paz, vida, saúde, vida longa, paz, alegria na presença do Senhor, a graça do Senhor te cubra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nossos filhos, nossa família, em todas as áreas da nossa vida, meu Deus, seja coberta agora com o teu sangue, Pai, a santa e bendita proteção que há no nome do sangue de Jesus, para a glória do teu nome, meu Deus, porque só o Senhor é Deus, meu Pai, só o Senhor é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor e de toda adoração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja desfeito todas as amarras, todas as armadilhas do diabo contra as nossas vidas, meu Deus, a nossa família, nossos negócios e tudo que se relaciona com a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe, fica na paz e a graça e a misericórdia do Senhor seja conosco perpetuamente, em nome do Senhor Jesus.